Música Música Puxa 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 Putei na tua cara se tu é bandido seu pai não é nada Se onde tu mora sei onde tu fica Homero não me tira senão voa bala Tô cheio de ódio tô com meu itão Estou meu Natura fiquei tranquilão O bandido odio e faleceu de verdade Enquanto tua habitava no meu colchão Passei de carro peguei a tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso ou vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase 18, já vivi bucado São vários problemas, quase fute ralo Foda-se, a polícia é tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera, prevejo problema 7 da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga Tocada, cana muito puto, com sangue nos olhos Qual foi dessas peças? Me fala a verdade Guado de bicho, te opa na janela Apertei o gatilho, bala na tua gang Coberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não foi da pente Chapa furiosa, furei tua carroça Canabuda, acorda pra mim, não é ninguém Foda-se a polícia, fogo na viatura Destrava, minha peça, melhor ser da frente Chapa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver me devendo, eu vou furar tua cara Chapa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver me devendo, eu vou furar tua cara Fogo na blunt, sempre tô chapado Eu vou furar tua cara, eu vou furar tua cara Eu vou furar tua cara, eu vou furar tua cara Eu vou furar tua cara